Senhoras e senhores, a gente aprende muita coisa na fazenda. É um programa educativo, né, meuzinho? Melhor do que esses telecurso do segundo grau, que vai lá e fica falando um monte de coisa que a gente não usa na vida, né? Afinal de contas, qual foi a vez que você usou a conjunção verbal do tracinho lês? Qual? Quando você falou isso na sua vida, né? Eu gostaria de comprar-lhes um presente. Ninguém fala isso, né, meuzinho? Essa conjunção do tracinho lês, ela não existe mais, né? Então, vamos aprender o que realmente importa. A Fazenda te ensina, meu querido. Prestem atenção nessa frase do Dinei, e aí eu vou chamar atenção pra atitude corporal dele. Levem isso pra vida, hein? Prestem atenção. Solta. Não, eu acho que é o contrário. Tem todo mundo em mim. E eu vou botar uma pessoa que me deu motivo e não preciso falar. Para, volta, que isso? Volta ali, meuzinho. Olha só, vamos ouvir de novo a frase do Dinei. Vamos ouvir o que ele fala. Eu vou botar uma pessoa que me deu motivo e não preciso falar. Pausa aí. Meuzinho, você não pode falar uma frase impactante e logo na sequência, coçar a tromba. Você não pode fazer isso. Você perde a credibilidade da frase. Ainda mais o Dinei, que raramente fala alguma coisa de tanta credibilidade assim. Aí ele fala e aí, enfia a mão ali na tromba, aí o nego já fica na dúvida, né? Tipo, perde a honra, né, meuzinho? Perde a credibilidade. Aí imagina se as grandes fases da humanidade fossem faladas e logo na sequência o cara dá aquela pegada na jeba. Não pode, imagina lá o maluco lá do Brasil. Independência ou morte? Aí o nego não sabe se é de verdade, né? Se acredita, se não acredita. Será que esse cara tá falando a verdade? Será que é independência mesmo ou ele tá de sacanagem, né? Porque o cara deu uma coçada ali no topete, no meio da frase da independência. Você tá vendo como gera dúvida? Essa tocação de cuica descarada aqui continua, meuzinho. Vamos ver como é que continua isso aqui. Solta aí. Ó, passa a Joana. Aí a câmera mostra a Saly. O Dinei tava lá coçando a cuica. Vai pra Joana, acontece muita coisa. Quando pausa, quando volta, a mão ainda tá lá. Pô, isso é muito incômodo. Você conversar com alguém com a mão enfiada lá dentro. O que o cara tá fazendo? O que ele tá fazendo ali dentro? O que ele tá fazendo? Será que ele tá esquentando a palma da mão? O que ele tá fazendo? Será que ele tá jogando? Sabe aquele jogo? Mostra aqui aquele jogo, Belote. Ou será que ele tá fazendo isso? Ou então será que ele tá fazendo isso? Enfim, o que importa é que é muito complicado ficar trocando ideia. Porque, ó, ele continua trocando ideia. Agora, afasta aí, meuzinho. E quando você tá ali com a tromba na mão, vem um instinto, meio pedreiro, caminhoneiro, né? Que você, pô, o negócio pega e você vê as mulheres e já fica, ó, tá louco, hein? Olha o que acontece quando passa a mulher, ó, solta. Ó, ó o olho dele, ó o olho dele, ó o olho dele, ó, ó. Ó, para aí, volta aí. A gente tá falando do Dinei, velho, tá ligado? O apelido do cara era Vera Verão. Mesmo assim, ó, quando ele tá com a tromba na mão, ele vira um pedreiro louco, meuzinho. Não é? Ele é o tipo do cara que falaria até uma frase como essa. Deus abençoe, meu Deus. Amém. Quando você bota o churis na sua própria mão, ele tem um efeito similar ao do bocejo do espio. Sabe qual que é, meuzinho? Olha pra mim, ó. Ó, você boceja, a pessoa boceja também. Ou do espio, que é... E até o espio seu é mundo, meuzinho. Ou seja, quando as pessoas viram o Dinei fazendo isso, o que elas fizeram? Solta aí, Cacá. Ó, 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 ó. Opa, volta ali. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ô, Marlon, tira a mão daí e olha a cara dele. Ele tá tenso, hein? Tá compenetrado, hein, meuzinho? O que será que o Marlon tá pensando agora, Belote? Mostra aí pra gente a primeira coisa que vem na sua cabeça. Meu Deus do céu, tá ligando. Você tá vendo, meuzinho? Isso daqui é a escola com pai de Washington de afazeres manuais.